A gente tem um programa chamado Mergulho na Paz, todo mundo já conhece, está um sucesso muito grande, graças a Deus. E hoje, a gente vai para a série de perguntas. Ah, quem não acessou aí no Mergulho na Paz, acesse e indique para outras pessoas, que vai fazer muito bem. Então, na série de perguntas que a gente está fazendo aqui, tem uma pergunta que é assim, olha que coisa forte. Como fazer para segurar o impulso, quando o impulso vem, como é que você faz para segurar esse impulso? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, mas antes de eu falar da minha experiência, eu vou dizer o que eu já li, o que eu já pesquisei, o que eu já vi. Tem gente que diz que consegue sair contando, conta de 1 até 10, conta de 1 até 50. O importante é que você, quando começar a contar, pare somente quando o impulso for embora. Ou tem outras pessoas que se tiver uma aguinha por perto, bote água na boca e deixe lá a água. Só engula a água depois que o impulso passar. Já tem vários caminhos, né? Vários. O meu é assim. O meu, especialmente, eu recorri à meditação. E especialmente para mantras, para os mantras. Os mantras são fantásticos. Você pode criar seu mantra. Eu criei um assim. Em qualquer situação, permaneça calmo. E eu digo sempre isso. Muitas vezes antes de dormir, muitas vezes depois que acordo. E durante o dia, especialmente quando o impulso chega, que eu queria dizer alguma coisa. Eu digo assim, em qualquer situação, permaneça calmo. Então, crie o seu. Se você achar que esse caminho é maravilhoso, crie um mantra para você e comece a relaxar. Porque o crescimento, a evolução que a gente está aqui fazendo nesse planeta, ajuda a você chegar nesse estágio tranquilamente. E nós precisamos disso, tá certo? Então, meditação, relaxamento e mantra que ajuda sempre. Muita paz.